Música Já estive aqui, oh, é de já-vu, meu coração bate que sim, minha alma ri, quer me assombrar, vou segurar na mão do mar, consultar meu curo. Estou aqui, oh, é ilusão, meu Deus do céu, por que será que a gente vê antes de crer, querer poder sem ter visão dispara o coração.